E agora a gente fala sobre as notícias do papão, Ana Paula, porque tem gente nova no plantel bicolor, é o Stefano Pinho, ele que é atacante e passou uma temporada lá nos Estados Unidos e tá prometendo fazer bonito agora pra 2023. É isso mesmo, Felipe, a gente vai ver agora como é que tá a expectativa, porque ele tá de volta ao Brasil depois de uma temporada aí no exterior. Perto da estreia na temporada, o Paysandu apresentou mais um atleta para 2023, o atacante Stefano Pinho, que está vindo dos Estados Unidos. Estados Unidos foi uma experiência diferente, um futebol diferente, né? Acho que é mais correria, um pouco mais assim de pegada. Então pra me adaptar lá foi um pouco mais complicado, mas eu consegui ganhar títulos lá individuais e em conjunto também. Então eu acho que foi uma passagem positiva, conseguir alguns títulos e colocar meu nome nos Estados Unidos, na história lá da liga, então eu acho que foi bem positivo pra minha carreira. O atleta volta ao Brasil após um giro pelo exterior, que além da terra do Tio Sam, contou com China, Arábia Saudita e Finlândia, o que pode dificultar essa readaptação dele no futebol brasileiro, ainda mais no norte do país. Foram quase nove anos fora do Brasil, né? E vim pra cá pro norte, que é um clima totalmente diferente, um clima mais quente. É um pouquinho complicado, mas já tem aí duas semanas de pré-temporada, a gente tá passando aí por cima de todos os desafios e isso aí é só questão de tempo aí de estar 100%. Por fim, o atleta falou um pouco mais sobre onde gosta de jogar e suas características. Eu sou centroavante, né? Eu gosto muito de jogar ali na movimentação, de vir buscar o jogo e também poder sair pelas laterais. Também posso fazer a ponta se o professor precisar. Então eu acho que de característica é mais movimentação, finalização, é que esse jogo é mais dinâmico, sabe?